Música O motorista do carro estava na avenida Norte e Sul, centro da cidade, sentido avenida 25 de agosto e faria uma conversão para a esquerda quando a condutora de uma bis trafegava no sentido oposto e colidiu no carro vindo a sofrer uma queda. Ao colidir no veículo, a condutora da motoneta sofreu uma queda, sofreu também ferimentos e foi encaminhada ao hospital pelo corpo de bombeiros. Você pode observar que o veículo ainda continua no meio da via, a polícia militar está presente fazendo o registro de ocorrência aguardando a polícia técnica para também fazer o registro deste acidente de trânsito. Os veículos envolvidos no acidente só foram removidos do local após o trabalho de registro da polícia técnica. Tanto a motoneta como o carro tiveram alguns danos. Música Música